Música 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 Salve salve rapaziada Começando mais um vídeo no canal Olha quem chegou no relé Beleza? Se apresenta para a galera aí Como que é seu nome? Victor Victor veio com o ômega dele Faz tempo que você tem essa ômega aí? Esse daqui não faz tempo É que eu curto mesmo que eu gosto Faz tempo né? É que meu pai tinha um e daí eu peguei essa paixão Pelo ômega Ômega é da hora pra caramba Já fez uns burnout Não, 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 não dá pra fazer isso Não dá não? Não tem a capacidade Pai é pneu né mano Cê é louco meu Olha o megona do menino rapaziada Que da hora meu Faz tempo que você tem ela? Esse daqui só faz um ano Um ano que você tá com ela? É O que que você já fez nela? Ou já pegou ela assim? Ah já peguei ele assim Só que ele tava paradão Foi meu pai que pegou, eu fiz uma troca com ele Ah sim Ela tava parada lá na rua Não tava nem com placa de vendas Meu pai perguntou lá pro dono O dono tava vendendo O cara tinha falado que tinha feito motor Tava chique Aí só colocou uma rodinha da hora Dei uma pulidinha nele Montei um pouco do interior Falta um pouco Essa roda aqui é de Civic? É do Civic É de Civic né? Olha que da hora mesmo Aro 16 É bom deixar pneu aro 16 hein? É bom mesmo Não É caro Mas é bom Tem várias medidas né Tem várias medidas Tem várias medidas Aro 16 E a interna lá? Vamos ver a interna Podem entrar aí pra ver? Olha isso aí Olha os tampões que ele corta E aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Olha o Megueira hein rapaziada Olha o painelzão Radinho original dele Radinho original? É verdade hein Olha que da hora hein O painelzão 260 por hora Será que anda? É Eu nunca fui o corajoso Pra chegar nessa cidade Mas Alguém deve ter chegado Alguém Eu conheço o cara que chegou hein Conhece? Marinho Marinho é doido mano 260 por hora hein Olha o volantinho Que da hora mano E a mecânica? Que mecânica aquela é? É o 3.0 3.0? Vamos ver o motorzão hein Vamos Fechar aqui ó Olha que da hora meu Fecha anda meio tristão Esse motor é forte hein É ele é bom Eu gosto Você tá doido Eu gosto desse daqui que tá me dando dor de cabeça O que que isso daí ó? O fluxo de ar Ah o fluxo de ar Caramba hein Ah mas já resolve esse negócio aí Eu também tô quebrando a cabeça com o carro ali mas Uma hora arruma É Ele já ficou parado um monte de vezes Agora A última vez que ele ficou parado foi por causa do atuador de embreagem Ah Começou a vazar por ele Daí eu desmontei É um colega de trabalho me ajudou a arrumar ele De limpar bem E eu comprei o burrinho freio do Cadete 89 É E a gente pegou o reparo do burrinho freio dele e colocou ali E ficou zero Puta aí 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 sim meu Caramba o tamanho do motor né velho E o escapamento tá direto ou como que tá? Ih tá uma gambiata Tá gambiata não mas tá barulhento então? Ah tá mais ou menos Liga na panela e vê Vamos ver Deixei de um jeito que é pra eu me irritar mesmo e colocar o escapamento do tal Daí tá amarrado né É Mas e o som como que tá? Vamos ver como que é o som do chão Vamos ver o som rapaziada Ele tá silencioso até né meu Você trabalha com ela? Não não trabalho Eu só coloquei a propaganda mesmo pra receber os 150 por mês É Recebi uma vez e depois não recebi mais Não recebi mais? Eu sempre tive curiosidade desses adesivos aí cara Sempre tive curiosidade É o meu celular que é muito zoado e fica dando bug no aplicativo deles E não mandou a foto e eu não consigo receber Ah entendi Eu achei que você tava trampando Falei cara vamos perguntar né meu Não tem como Será que gasta? Você tá doido Que da hora hein Nós já tá tentando gravar antes né Mas só que você não tava com a ômega né No outro rolê lá É Mas hoje deu pra gravar meu Hoje deu Hoje deu hein Vou mostrar esse lado aqui Não mostrou Olha a traseira da bichona Que linda Esse daqui não é dele Eu que rodei Ah esse aí Essa faixa maior do ômega É que o ômega Aquela pequenininha Pra mim parece que tá incompleto Ah Ficou legal esse grandão aí meu Mas de que carro que é será? Não é do ômega mesmo Ah é do ômega Ah tá do outro modelo É do ômega desse daí Mas ficou legal a traseira com essa faixona preta hein Tava bonitinho esse porta malda Eu postei numa moto lá Putz que dó meu Uma afundadinha ali Ah mas aí Detalhinho ó Pô eu vi toda a maioria dos caras tem tudo detalhe Uma coisa ou outra acontece meu É mas ele tá tudo arriscado e batido aí Que o antigo dono não sei o que aprontou com a mulher Que a mulher bateu nas portas Bateu no teto Riscou O capô tá escrito safado Verdade meu Nossa Aí o pessoal fica perguntando pra mim Quem que fez isso? O que aconteceu? Meu eu falo é o antigo dono que fez isso É a mulher do antigo dono Imagina brigar com mulher É embaçado hein Daí eu fico pensando em colocar um cachorro ali no capô Pra desbaratinar um pouco É Safado e cachorro Safado e cachorro Olha que tome Só que não adianta nem fazer polimento né meu Afetou bem a tinta né Ela deveria estar com uma raiva Nossa É louco Ela amassou o teto aqui ó Nossa E o outro lado também tá arriscado Mas será que não volta cara? Ah eu fui tentar Parece que ele fez uma bolinha ali Daí eu desisti Sabe aquele chupador Desentupidor De pia Esse negócio Coloca aqui mano E dá um poke pra cima Aqui ó Aqui ó Aqui as vezes pode ser que volte mano Uma venda fez isso num carro Voltou a lateral Sabe aquele desentupidor Desentupidor de ralo Certo Molha a lata Ele e enche Coloca ali até ele chupar E dá aquele baque ali ó Eu acho que esse aqui até que ele volta fácil Mas os outros não sei É o teto aqui ó É o teto aqui ele é meio duro né Mas lá tá meio mais reforçado né Mas da hora o teto solar né Meu Esse aí tá pegando bonitinho É Tá ruim enroscando Ele tá abrindo Tá zero Fechando Nossa O Megona é chique pra caramba mano Você é louco Olha aí Você tá duro Ele tem a telinha dele também Só que quando chega o coisinho Não dá pra ficar deixando a tela puxada O que? Ah a telinha aqui atrás aqui? É Ah verdade Mas olha lá Tem a telinha ali ó Meu da hora Megona mano Da hora Olha lá Não pode faltar né A desivinha do grupo Olha o ômega do outro lado Vamos ver É meu Olha o ômega clube aqui rapaziada ó E é isso aí meu Isso aí Isso aí rapaziada Mano Deus abençoe Abençoe Top demais E bora curtir o rolê rapaziada Que tá um sol aqui Nossa senhora É Fala aí Só fortalece aí Fortalece nós aí rapaziada E tamo junto né meu Tamo junto Até o próximo vídeo Já fui Bora Falamos Nós